Estamos nos aproximando em Punta del Este, no dia 15 de fevereiro de 2012. Wolfgang, você e eu, 5, 6 meses de marriade hoje. Congratulados para você. Estamos no Punta del Este. Estamos aqui em Punta del Este. Estamos no Punta del Este Estamos no Punta del Este. 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 Estamos no Punta del Este.